A gente começa aqui, eu quero já mostrar pro Dori uma foto que foi enviada por um telespectador nosso. Eu quero até mostrar pra você, tá aqui ó. Dori, você consegue ver daí, né? Tem aqui, é de um restaurante, é o preço por quilo, tá aqui, R$ 23,99 e tal, e tem o preço por quilos de carnes. E um aviso que o nosso telespectador enviou pra gente, tá aqui no cantinho, no lado direito. O valor apenas de carnes com acompanhamentos e a quantia de arroz ou feijão. Se não for proporcional, as demais o valor é maior, é de R$ 32,00 o quilo. Agradecemos a compreensão. Aí a gente pergunta, a gente vai perguntar aqui pro Dori sobre essa imagem. O Dori tá tentando, tá apurando a vista ali pra tentar ver. Dori, boa noite primeiro. Boa noite, Hélio. Você entendeu aquilo ali? Não, primeiro eu não enxerguei, depois eu não entendi. Ó, tem o preço definido. O preço por quilo e o preço por quilo da parte das carnes do restaurante. Só que aí o restaurante, segundo o nosso telespectador, colocou um outro aviso. Cauê é o nome dele. Cauê. Ele colocou um outro aviso, dizendo que pra pessoa que pega desproporcionalmente arroz e feijão e mais carnes, aí o preço é diferente. Ao invés dos R$ 24,99, vai ser R$ 32,00. Se pegar pouco arroz e muita carne. Isso pode, Dori? Eu nunca vi uma maluquice dessa daí. Quer dizer, a pessoa, de vez, dá pra você uma opção de comer dentro daquele restaurante, isso vai ser como se fosse uma prova em que vai ser analisado. Então, se eu pegar só carne... É mais caro. É mais caro. Se eu só comer arroz, feijão... Mas se for pouco arroz e pouco feijão, também é mais caro. Não pode ser, segundo o cartaz, não pode ser desproporcional à quantidade. Aí eu levo lá, eu fui secretário de esporte muitos anos, eu levo uma comitiva dos lutadores de sumô. O que ele vai fazer, esse dono do restaurante? Porque o cidadão come muito. Eles comem quase 2 a 3 quilos, eles comem. Eles comem franguinhos, 2, 3 franguinhos. Então, isso daí eu acho de uma antipatia brutal. Isso é terrível. Como é que deveria ser, então, a atitude do restaurante? Porque, pelo que dá pra entender... Desperdício. Ele poderia cobrar por um certo desperdício, tendo em vista questões também do meio ambiente, da fome das pessoas. Alguém que pega demais, então, aí desperdiça, você pode até fazer um abatimento ou uma multa. Agora, normalmente, esses estabelecimentos, Dori, eles acabam tendo um lucro maior com os produtos mais baratos. Arroz, feijão, as saladas, do que com as carnes. Mesmo assim, está errado? O restaurante queria cobrar um preço diferenciado para quem pega mais carne no buffet do que arroz e feijão? Geralmente, o preço é por quilo. Você tem o quilo, desconta o preço do prato, o valor ali do peso, e você cobra somente por que a pessoa pega. Eu nunca vi essa iniciativa. Eu acho muito antipática. É antipática, mas é legítima ou é antipática e é errónea? Isso daí gera para mim uma chamada prática abusiva, porque ele está impondo alguma coisa para a pessoa que cerceia o direito dela até comer do jeito que ela gosta. Eu só quero comer carne. Bom, a minha esposa, por exemplo, ela não come carne, então ela vai pagar mais barato. Agora, eu como carne, então eu pago mais caro. Então, não é pelo preço do quilo, é pelo que você coloca no prato. Aí eu pergunto, quem analisa isso daí? É por pedaços de carne? Que maluquice, eu nunca vi um negócio desses aí. Eu nunca iria nesse restaurante, se visse um negócio desse, eu saio. Ô Cauê, parabéns, olha, você mostrou um negócio inédito para mim no Brasil. Tá aí, obrigado, viu? Ô Cauê, nosso telespectador.